Beleza, vamos disparar de novo aqui, porque eu fiz rápido de ir lá, talvez o pessoal não tenha pegado armamento, só configurar o nosso sensor que está para esse TGP aqui no solo, o nosso sensor de TV vai para lá, aqui já está configurado, você pode passar, agora o sensor desloca no solo, Olha lá, beleza, só apontar ele para lá, para ficar mais bonito aqui na visualização, não precisa, isso aqui é porque eu quero que fique bem no mesmo ângulo de visão ali, 19 milhas, ligando armamento, Maverick, beleza, 18 milhas, a obra está bonitinha ali, vamos passar o Maverick aqui para a tela esquerda, a mesma visão que você tem aqui é essa aqui, só que com o pod aqui você pode disparar e esquecer, 15 milhas, beleza, está tudo ok, tudo preparado, sensor, já está aqui na nossa tela de TV, vamos ligar o Maverick aqui, você tem que configurar seus controles, E aí senhores, olha lá, ligado, e só esperando ele alcançar a janela de lançamento, é, a janela de lançamento, você vê ela aqui, ó, 12, ou aqui no Rode, pode usar essa aqui também, mas o certo é essa aqui, aqui da tela, ó, Pera aí que travou, travou, pera aí, desculpa aí, é o track, hein, pessoal, Olha lá, TGP, já está em 9, TGP, é, TDC, dá para travar, TDC, dá para travar, só ligar o freio aqui para ver se reduz a velocidade, Vamos ver se nós conseguimos disparar, eu acho que não vai dar, beleza, Peguei o outro, travado, TDC, dá, travado, fogo, beleza, pode ligar o sensor e cair fora, Vê se dá tempo agora, Agora dá, pegar um, Agora, Agora deu tempo, né senhores, Viu, nesse sistema aqui é mais, Pera aí, só desligar esse trem aqui, Nesse sistema aqui é mais fácil, O problema é que, O problema é que, você fica muito próximo do alvo, Muito próximo do alvo, Isso não é bom, isso não é bom, Mas deu para entender, né, Nesse sistema aqui, dá para você lançar os Maverick, Na forma original, Como nós usamos lá no A10, Ou seja, dispara e esqueça, O próximo vídeo é sobre o TGP, Valeu, fui! O próximo vídeo é sobre o TGP, O próximo vídeo é sobre o TGP, É sobre o TGP, Vou Volkswagen,